Criada de Jê Ruivo, não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Criada, nas conturbada Coisas do psicológico, querendo ser ideológico, sento fazendo óbvio, bate de frente e vou lógico Centro é inegócio, descontrolável, quer ser meu sócio, parada, estou encarrada, louca de propósito Cito e repito, respeito o meu hábito de ser indescritível, conceito e dueto, direito, sujeito, aceito Vou dar um jeito de se encaixar em qualquer lugar Olha pra gente manca, aqui é conversa franca, não sou nenhuma moça tonta pra você Se crescer, olha pra mim, vou florescer e minha flor não vai morrer, anjos vão, vão colher e me ver viver Dá o braço a torcer, alguns não crê, vou tentar convencer e fortalecer Sem tristecer e deixar acontecer, deixar acontecer Deixar acontecer, agradecer e não desmerecer Quem tá do seu lado, esquecer o passado O presente tá do lado E o futuro amigo Ei! Seus braços Traços e laços Família, amor Eu sou quem sono com o meu pão Que o inimigo amassou Nem precisou Ha! Passou Só tô deixando de lado O que não é provável Muito menos agradável Levanta aí, pô Larga de ser impressável Comportamento inadequado Comérsimo impressionado Mas no fundo incomodado Fazer o que seu esculacho Acreda seu rabo de eixo Vê se vira cabra macho Não é julgando É a realidade Muitos falam falsidade Mas nós falamos a verdade Muita hipocrisia Muita sacanagem Vivemos em um mundo que só há povo covarde É faca nas costas Pisada na cabeça Segurando o pescoço Colocando sobre a mesa E eu não sou almoço Muito menos jantar Pensando nisso tudo Eu lembro o tempo de criança Eu era feliz E tinha esperança Sem a mente conturbada Só vivendo a infância A gente cresce E deve amadurecer Ter fé em Deus E deixar acontecer Deixar acontecer Agradecer E não desmerecer Quem tá do seu lado Esquecer o passado O presente tá do lado O presente tá do lado O presente tá do lado E o futuro amigo Em seus braços E não desmerecer E não desmerecer Quem tá do seu lado Quem tá do seu lado Esquecer o passado Esquecer o passado